Olha, veículo escorrega na pista e cai de ponte lá em Cocal. Os quatro ocupantes ficaram feridos. E segundo testemunhas, o óleo derramado por um caminhão horas antes, lá na pista, teria causado esse acidente. As vítimas estavam conscientes, graças a Deus, e foram levadas para o hospital da região. Tá aí algumas imagens, tá aí, olha aí, olha só. Muita gente no local, muitas pessoas no local. Graças a Deus, a gente percebe também pessoas com, claro, muitos curiosos, mas muitas pessoas com o intuito apenas de ajudar. Pessoas que querem fazer o bem, pessoas que estão aí, olha, caiu, a pessoa se arrebentou, vambora, vambora ajudar. Graças a Deus, olha aí a situação. Olha a situação. Agora eu vou dizer uma coisa, se não fosse um carro grande, viu? Olha aí, se não fosse esse carro grande, fosse um carro pequeno, o negócio teria sido pior, viu? Teria se arrebentado. Mas graças a Deus, nada de pior aconteceu, apenas danos materiais. Agora eu vou dizer uma coisa, mas graças a Deus.